Nesse vídeo irei te mostrar todo o passo a passo de como fazer o desbloqueio do seu novo cartão de crédito do Next, tá galera? Se você não conhece, o Next já lançou o seu novo cartão de crédito que vem com a tecnologia Contactless, a tecnologia por aproximação. Inclusive até mostrei aqui no canal, né, a diferença aqui desses cartões, né, do antigo cartão para o novo cartão do Next, né galera? Vocês podem ver, né, que o antigo cartão vem com as informações na parte frontal, né, aqui do cartão, já o cartão novo ele não vem com nenhuma informação. E a diferença é que ele já vem com a tecnologia Contactless, tá? E um negócio bem interessante, pessoal, é a cor dele. Esse novo cartão, ele vem numa cor neon, vocês podem ver, ó. E agora, pessoal, vou mostrar aqui para vocês como fazer o desbloqueio desse novo cartão aí do Next. Pra quem não sabe, o Next é a conta digital do Banco Bradesco, ok? Se você quiser o link, vou deixar também na descrição pra você solicitar a abertura de conta mais cartão de crédito, que por sinal, nesse final de ano, está com uma excelente taxa de aprovação, tá bom? Então, sem mais enrolação, vem comigo! Bom, galera, o primeiro passo é você alugar na sua conta do Next. E já aproveita aí pra deixar seu like nesse vídeo e também se inscrever no canal de forma totalmente grátis, ok? Já na tela inicial do aplicativo Next, galera, você vai fazer o seguinte, ó, você vai procurar a opção Ver mais Em seguida, você vai procurar a terceira opção, cartão Aqui vocês percebem, né, que ele fala que o cartão foi entregue no dia 14 de 10 de 2022 Inclusive, ele fala até o horário, galera E aí, de fato, se você já tiver com o seu cartão físico em mãos, você vai fazer o desbloqueio através do aplicativo, ok? E aqui tem a opção Não Recebi e Recebi, né, você vai dar um toque em Recebi Seu cartão chegou, que tal desbloquear seu Next para começar a usar? Aí você vai clicar aqui na opção Desbloquear Aqui nessa tela você vai digitar os quatro últimos números do seu cartão de crédito Que nessa nova versão, os números constam aqui, ó, no verso do cartão, tá, galera? Bem diferente aí do cartão antigo, que os números contavam aí na parte frontal do cartão, ok? Após digitar os quatro últimos dígitos do seu cartão, você vai informar o código CVV Que é aquele código que também vem no verso do seu cartão Com três dígitos, ok, galera? Tudo certo, seu cartão foi desbloqueado e você já pode começar a usar Sua senha continua a mesma Ok, você vai clicar aqui E pronto, galera, seu cartão já foi desbloqueado com sucesso, tá bom? Lembrando que o próprio aplicativo informa que a senha continua a mesma E vale lembrar, pessoal, outro detalhe bem interessante É que após solicitar a upgrade, ok, galera? Do cartão antigo para esse cartão que vem com a tecnologia contactless Você paga uma taxa de R$18,70, ok? Optei aqui, pessoal, por ter a segunda via Porque estou pretendendo utilizar esse cartão, tá? Até porque o Nex é uma conta super segura Já tem toda aquela segurança aí que o Bradesco oferece E vale muito a pena você fazer pagamentos aí de boletos, né? E também serviços aí de veículos, né? Vale muito a pena, tá, galera? Em até 3 horas, após o pagamento dos seus boletos do governo O sistema já informa que o boleto foi pago Então, para mim, essa opção vale muito a pena, ok, galera? Então, foi basicamente esse vídeo de hoje Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários E se você também tem interesse em solicitar esse cartão de crédito aí E também a sua conta digital do Banco Next O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo Valeu! Tchau!